Deixa eu adivinhar, você tá sofrendo pra trocar um conector de carga e tá querendo saber se existe algum jeito mais fácil, acertei? Bom, fica comigo até o final desse vídeo porque hoje eu vou te mostrar o jeito mais fácil de trocar qualquer conector de carga. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o jeito mais fácil de trocar qualquer conector de carga. Seja você um iniciante, já tem um pouquinho mais de experiência ou até mesmo seja você um técnico mais avançado. Vou te mostrar o jeito que eu uso aqui que é bem mais fácil e que facilita bastante. Bom, na verdade eu menti um pouquinho. Pessoal, quando eu comecei eu usava bastante esse método. Hoje em dia eu não uso tanto porque eu já tenho mais experiência. Mas pra quem tá começando, esse método ajuda muito porque ele facilita demais o processo, ok? Mas antes, antes, antes de eu mostrar tudo isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, para de me deixar da mão. Não esquece de escrever aqui porque eu tô sempre trazendo dicas pra quem tá começando, pra quem já trabalha na área e até pra quem já tem muita experiência no conserto de celular. Agora, sem ficar enrolando, bora logo começar isso aqui. Pessoal, pra isso a gente vai utilizar uma ferramenta. Essa ferramenta vai ajudar a gente a retirar e também a colocar o conector de forma mais segura. Então eu vou pegar aqui ó, uma chave, ok? Perfeito? Pode ser uma chave velha que você não use e eu vou pegar um cabo. Um cabo que eu não utilize. Você vai pegar um cabo que encaixe no seu conector. Se o seu for um conector V8, você vai pegar um cabo V8. Se o seu for um conector aqui ó, tipo C, você vai pegar um cabo tipo C, ok? Tem que ser um cabo que você não use muito ou que seja um cabo bem ruim, porque você vai ter que estragar ele, ok? A gente vai pegar aqui ó, nessa partezinha e a gente vai cortar esse cabo aqui. O cabo a gente não vai usar. O que a gente vai usar vai ser esse conector aqui. A gente vai ó, forçar nessa partezinha bem aqui ó. Olha só, começa a girar. E você vai forçando ó, pra enfiar a sua chave aqui dentro. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ligo, ok? Até entrar bem lá dentro. Ok, ótimo. Perfeito, ó. Quando você sentir que entrou tudo, quando você sentir que entrou tudo, a gente vai fazer só um isolamento aqui. Eu vou tirar essa luva aqui rapidinho, pra mim fazer o isolamento. Tirar aqui o suor, porque essa luva soa. Vou tirar um pedacinho de fita. Renan, tem que usar fita Capiton? Não pessoal, pode usar fita isolante ou qualquer outra fita. Eu vou usar Capiton porque é que eu tenho mais fácil aqui no momento. Ó, a gente vai só isolar ó, essa pontinha aqui, só pra que ela fique mais segura. Se você não quiser isolar também, não precisa, mas eu gosto de isolar porque assim o conector não sai tão fácil aqui. Perfeito? E vai ficar assim. E agora? Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai prender esse conector aqui no suporte e a gente vai encaixar, ó, desse jeito aqui, ó. Perfeito? E você vai começar a aquecer. Quando você sentir que ele tá mole, tudo que você tem que fazer é puxar pra cima. Importante, você não vai fazer esse movimento e você não vai fazer esse movimento. Você vai puxar ele reto. Prestem atenção, ó. Não vai fazer esse movimento e não vai fazer esse movimento. Você vai puxar ele reto pra cima, ele tem que sair reto aqui. Se ele sair meio pra baixo, meio pra cima, ele pode romper trilha, ok? Bom, dito isso, eu poderia mostrar no microscópio, mas aqui eu quero que vocês peguem todo o procedimento, por isso eu vou mostrar aqui. Vou pegar aqui um suporte. O suporte que eu gosto de usar é esse daqui, ó, o Mechanic MR6 Max, beleza? Muita gente me pergunta, inclusive o meu tá bem velho. Tá bem sujo também. Pessoal, quando o suporte estiver nessas condições aqui, ó, o que vocês fazem? Vocês vão pegar uma bacia, vocês vão pegar uma lata de thinner e vão jogar todo o thinner dentro da bacia. E você vai mergulhar aqui o seu suporte e você vai deixar ele a noite toda mergulhado. No outro dia você vai pegar, dar uma passadinha de pano e ele já vai tá limpinho e certinho de novo, ok? Sempre, sempre, sempre que fica ruim, eu faço isso. Belezura? Vou pegar aqui então e eu vou prender aqui. Vamos lá. Desse lado aqui. Aqui, pessoal, eu não vou tá dando tanta importância pro microfone. É claro que quando vocês forem fazer, vocês têm que proteger o microfone. Como essa subplaca é uma sucata, não tem porquê eu proteger o microfone. Ó, deixei bem preso aqui, ó. Só tomem cuidado, ó, pra que não comece a empenar a subplaca. Se eu apertar mais, ó, a subplaca empenando. Então não pode ficar assim, ó. Deve ficar retinha, desse jeito aqui. Perfeito? Ótimo. Ó, aqui, ó, prende um pouquinho mais. É, tá reto ainda. Tranquilo. Ok. Mas, 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 ainda não tava bom. Deixa eu ver se eu consigo deixar esse trem bom. Preciso só que ele fique bem preso. Só que sem empenar a subplaca. Isso, desse jeito. Ótimo. E agora? Agora eu vou pegar aqui e eu vou colocar 390 graus na minha estação, mas eu não sei se chega aqui. Ah, chega sim. Então, 390 graus. Saída de ar eu posso deixar no 70. Ok. Vou pegar aqui o suporte. Deixa eu deixar esse suporte aqui pra eu conseguir mostrar pra vocês, ó. Eu vou primeiro encaixar aqui. E é importante que quando você for encaixar, você mantenha segurando aqui. Ok? Mantenha segurando. Perfeito? Vou adicionar agora um pouquinho de fluxo ali. Perfeito, pessoal. Aqui, ó. Tem um jeito certo da gente fazer o movimento do ar. Ele vai ser circular aqui, ó. Circular aqui o tempo todo. Perfeito? Então, vamos lá. Olha só. Circular. Segura, ó. Segura o seu conector. Peraí que eu vou afastar um pouquinho mais. Na verdade, eu vou trazer aqui, ó. Pra que vocês consigam pegar todo o vídeo. Aqui. Peraí. Aí. Ok. E vem, ó. Circular. Ó. Notem, ó. Que soltou muito fácil e muito rápido. Ah, Renan, mas por que eu tenho que usar esse método? Pessoal, muito iniciante não tem dificuldade muitas vezes pra tirar ou colocar o conector. Muito iniciante tem dificuldade pra não queimar o conector por dentro. E isso daqui, ó. Vai ajudar o conector a sair certinho. Não vai deixar romper nenhuma trilha da placa. Vou mostrar aqui no microscópio pra vocês. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Não rompeu, ó. Nenhuma trilha. Nenhuma trilha, ó. Todo mundo ali bem certinho. E o conector. Deixa eu ver se ele já esfriou. Já esfriou. Se eu pegar aqui, ó. E mostrar pra vocês. Vocês vão conseguir ver, ó. Que ele não queimou nem um pouquinho por dentro. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu jogo essa luz aqui que não tá iluminado. Aí agora tá. Olha só o conector, ó. Não queimou, ó. Nem um pouquinho por dentro, ó. Zero. Liso. Ah, Renan. E agora pra mim colocar esse conector? Bora lá. Pra gente colocar, primeiro a gente vai preparar o local. Pra preparar o local, pessoal, é bem simples. Primeira coisa que você vai fazer é colocar o seu ferro de solda acima de 400 graus. É pra solda tá bem, bem, bem fervendo, ok? No meu caso aqui ele tá com 418 graus. Tá ótimo. Vou adicionar aqui um pouquinho de fluxo. Notem que aqui, ó. Não tô dando atenção pros outros componentes que estão perto. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um microfone nesse buraquinho. Se eu tivesse fazendo numa subplaca de cliente, a primeira coisa que eu iria fazer seria passar uma fita em cima desse microfone e tentar não adicionar fluxo desse lado. Então eu iria adicionar fluxo aqui e aqui. Aqui não, aqui ia ficar sem fluxo, ok? E por quê? Pra que ele não escorra e queime o microfone. Bacana? Bom, dito isso, então, adiciono aqui um pouquinho de fluxo. Ferro de solda em 400 graus. Você vai adicionar um pouquinho de solda em cada buraquinho aonde é soldado o conector. E você vai passando de um lado pro outro. Ótimo, olha só. Perfeito. Aqui, agora, a gente vai fazer uma limpeza pra ficar bonito isso aí. Então adiciono aqui álcool isopropílico no cotonete. Ó, notem. Não tô tomando cuidado com o microfone. Por quê? Porque nesse caso aqui é uma subplaca sucata. Então pra mim não importa. Ótimo. E agora? Agora, pessoal, a gente vai pegar o nosso conector novo. Você vai pegar o conector que é novinho aqui. E primeiro você vai preparar o seu conector, porque quando você pega ele novo, ele não vem preparado. Ah, Renan, mas como é que eu preparo o conector? Simples, ó. Você vai posicionar o seu conector assim. E você vai posicionar as trilhas dele pra cima. Pessoal, esse conector, ele já está preparado. Inclusive, se vocês prestarem atenção, a gente vê que algumas trilhas aqui elas são unidas. Como, por exemplo, essas duas e essas duas e essas duas aqui, ó. Isso é normal. Em muitos conectores vai ser assim. Elas vêm meio que duplas mesmo, ok? Ah, Renan, mas como é que eu faço? Normalmente, pessoal, quando a gente pega um conector tipo C novo, eu vou ver se eu pego um aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Eu tenho alguns aqui, ó. Ótimo. Eu tenho esses aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando você pega ele novo, ele vai vir com as trilhas de trás bem amarelinhas, olha só. Deixa eu mostrar aqui. Bem amarelinhas assim, ó. Essa coloração amarela que vocês estão vendo é uma proteção de fábrica pra evitar oxidação. Só que se você tentar soldar o conector assim, ele não solda bem. Ah, Renan, mas então o que eu faço? Você vai pegar o seu conector. Eu vou fazendo esse daqui, ó. Você vai pegar o seu conector. Posiciona um peso em cima dele, igual eu fiz aqui, ó. Coloca um peso. Você vai pegar agora a sua malha de solda. Deixa eu ver onde é que eu botei a minha. Encontrei aqui. E você vai encharcar a ponta da sua malha de solda, de solda, ok? Vou pegar aqui. Agora eu pego, ó. Bastante solda na ponta do ferro. E eu adiciono aqui, ó. Mais. Desse jeito, ó. Ótimo. Agora, eu vou adicionar aqui um pouquinho de fluxo. E notem, ó, que esse conector também tem algumas trilhas que são juntas, ó. As primeiras aqui e as duas últimas de lá. O que você faz? Você posiciona aqui. Você vai posicionar o seu ferro de solda ali atrás. Não precisa posicionar aqui em cima, pessoal. Aqui atrás, ó. Borbulhou, ó. Viu que tá borbulhando? Você puxa. Borbulhou, você puxa. Borbulhou, você puxa. E puxa. Nossa, ainda mais encharcou muito ali e ficou todo mundo junto. Pessoal, tá tranquilo. Você vai cortar o excesso da sua malha. Você vai deixar, ó. Com o mínimo possível de solda, assim. E você vai passando de novo. Repetindo o procedimento. Borbulhou, você puxa. Borbulhou, você puxa. Olha só. Aqui ainda tinha o excesso. Ainda tem o excesso, na verdade, ok. Espera borbulhar bem e puxa. Ali no finalzinho, eu ainda notei que no meio tem umas trilhas que estão juntas. Vou cortar mais o excesso aqui da minha malha. Posso adicionar mais fluxo porque o fluxo ajuda a tirar a solda. Peraí, que eu quero deixar isso aqui de um jeito que vocês consigam acompanhar o que tá acontecendo. borbulhou, puxa. Borbulhou, puxa. E ótimo, olha só. Só as trilhas que já eram juntas ficaram juntas. Aí eu já poderia agora soldar aquele conector. Feito isso, o que eu ia fazer? Eu iria pegar a minha ferramenta e eu iria encaixar no conector. Como esse conector não encaixa lá, eu vou pegar o conector que a gente acabou de retirar. Vou colocar o mesmo. Eu encaixo aqui. Ótimo. E vai ficar na minha ferramenta. Aí agora, eu vou pegar a minha subplaca e eu vou começar a aquecer aqui. Eu posso aquecer já segurando o conector assim. Enquanto eu aqueço, eu seguro o conector. Por quê? Porque na hora que entrar no estado de fusão, eu só vou descer o meu conector aqui e ele vai ficar encaixado. Esse aqui eu vou fazer em dois passos para que vocês vejam. Então, primeiro, eu vou mostrar aqui encaixando o conector e depois a gente volta para lá. Deixa eu ver se eu consigo pôr a minha mão inteira aqui. Isso, aqui vai caber. Bora lá. Primeiro, eu sempre adiciono um pouquinho de fluxo. Vou adicionar aqui atrás, aqui do lado e só um pouquinho aqui. Aqui eu não deveria adicionar porque tem microfone, mas como nesse caso não estou tomando tanto cuidado, não tem problema. Então, vamos lá. Eu já seguro aqui o meu conector. Deixa eu ver se está do lado certo. Não, agora está. Já seguro aqui, eu venho aquecendo. Movimentos circulares, pessoal. O mesmo movimento que eu usei para retirar eu uso para colocar. Olha só. Aqui a subplaca está meio que empenando. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. neste caso, eu vou tirar ela daqui porque eu não quero que ela empenhe. Eu vou colocar ela aqui. E ela vai ficar meio que solta aqui. Ela não vai ficar presa, presa não. deixa eu ver se aqui dá. Olha, aqui até dá, só que eu vou colocar meio que uma pinça aqui, embaixo, para a hora que eu forçar para baixo não subir. aqui. ok. Aqui já é para dar. Vou tentar mostrar aqui para vocês que eu quero que pegue a mão inteira aqui. Deixa eu ver qual que é o lado. É esse lado. Vou pegar por cima aqui. Encaixo e ó. Não tem força, pessoal. Olha só, começou a encaixar. Encaixou o conector. Perfeito. E espero até que a solda pare de brilhar. espero. E ótimo. Aqui, pessoal, com certeza não ficou retinho o conector. Por quê? Porque eu estava querendo mostrar para vocês como fazer. Mas ó, só por aqui a gente já consegue ver, ó. Aqui, ó. Soldou o nosso conector, ó. Olha só. Perfeito. Bem certinho. Bacana. Agora eu vou mostrar lá no microscópio para vocês. Vou trazer aqui, ó. E ó, aqui, ó. Notem que na verdade ficou bem reto. Ah, não. Não ficou tão reto, não. Ó. Se vocês prestarem atenção, ó. Ele está meio que inclinado para frente, ó. Está meio que inclinado para cima as perninhas da frente, ó. Essas perninhas de trás, elas desceram bem. Essas daqui, nem tanto. Então, dá para arrumar isso daqui. Ah, ainda mais. Como é que eu faço? Você posiciona aqui. Ok. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer agora. Eu quero segurar ele bem no lugar dele. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso deixar ele empenar. Ok. Assim está mais ou menos bom. Olha só. Eu começo a aquecer aqui, ó. Eu venho aquecendo, ó. Na verdade, esse suporte aqui não está muito legal, não, pessoal. Vou pegar um outro aqui para facilitar um pouco mais. Deixa eu ver qual suporte eu vou usar. Eu acho que eu vou usar o suporte magnético. Eu acho que para isso ele vai ser bom. Esse aqui, pessoal, é um suporte magnético. Isso daqui são imãs. Deixa eu mostrar para vocês. São imãs. Olha só. E o legal dele é que eu consigo movimentar ele com bastante facilidade. Então, vou prender isso aqui, aqui. Isso daqui, aqui. Isso daqui, aqui. Isso daqui, aqui. Isso daqui, aqui. E esse aqui eu vou colocar aqui só para ajudar na pressão. aqui. Aqui, eu já tenho mais liberdade para trabalhar. Eu consigo levantar ou diminuir. E o bom é que esse suporte fica bem duro aqui. Renan, esse suporte é bom? Sim, muito bom. Mas, 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 eu considero que para alguns reparos em placas esse daqui é ainda melhor. Ok? Bom, dito isso, agora sim eu posso posicionar aqui que agora eu sei que ele não vai ficar se mexendo. Deixa eu melhorar aqui a vista de vocês. Aí, ok. Ótimo. E vamos lá, endireitar esse conector aí. Ó, agora sim, está bem reto. Posso parar de aquecer e eu só seguro ele reto até que pare de brilhar a solda. Vamos lá. Foi perfeito, ó. Aqui, ó pessoal, já está perfeito. Posso tirar minha ferramenta agora. Ótimo. E ficou bem certinho. Vou mostrar aqui para vocês. Bem, 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 ok. Olha só. Aqui, pessoal, do jeito que ele está soldado ele já funcionaria. Ah, Renan, mas eu quero melhorar essa solda. Eu não gostei dela. Ainda está meio feia. Tranquilo, a gente melhora. Pega um pouquinho de solda na ponta do ferro, vem desse lado aqui, adiciona aqui um pouquinho, adiciona aqui mais um pouquinho, adiciona aqui um pouquinho e um pouquinho aqui, ó. Agora, para finalizar ali atrás, tem duas formas. Notem que aqui eu estou utilizando a ponteira faca, pessoal. Eu gosto mais dela, mas para quem não gosta pode usar a fina também. Ó, aqui, como é que a gente vai fazer? Primeira forma, você pode estar utilizando somente a solda normal. que é a solda em estanho. Adiciona bastante fluxo, pega um pouquinho de solda em estanho na ponta do seu ferro, olha só, só um pouquinho, e você vem, ó, colocando nos conectores, nas trilhas do conector. O lado ruim é que acontece isso daí, ó, que vocês estão vendo. Ah, Renan, mas se acontecer isso, que eu faço? Primeiro você solda, solda bem, ó, pode colocar em cima da trilha, espera borbulhar e puxa, solda bem. Soldou bem, você vai pegar a sua malha de solda, você encharca um pouquinho a ponta dela, desse jeito, ó, olha só, e você vai vir, ó, nota aí, ó, que o meu ferro de solda, ele está atrás, ó, ele não está encostando a trilha, está borbulhando a solda, por quê? Porque o ferro de solda está em cima dela, mas não está encostando a trilha. E eu dou alguns toquinhos, olha só, como a minha solda, ela estava encharcada de solda, ela só tirou o que era necessário, então, ela só tirou o excesso, ok? Você ainda consegue ver, ó, que tem uma diferença, ó, aqui, ó, a gente consegue ver que tem solda aqui embaixo e aqui não tem tanta, então a gente vê, ó, que aqui funcionou no caso, perfeito? Ótimo, segunda forma, você vai utilizar a solda em pasta, a solda em pasta que eu gosto de usar é a PPD Propaste de 183, ok? Então a gente vai pegar ela aqui, pega um pouquinho dela aqui, ó, na ponta da pinça, ok? E você vem adicionando aqui, ó. Ali foi até que muito, não precisava de tudo isso, não. Vou espalhar aqui um pouquinho. Agora eu vou trabalhar com o ferro aqui, ó, desse jeito, ó. Olha só, posso posicionar em cima da trilha, esperar borbulhar e puxar, ok? Ok? Ah, Renan, e se juntou? Se juntou, vocês fazem igualzinho que eu fiz antes. Aqui juntou, mas separou, então tá tranquilo. Ok, e foi. Perfeito? Deu certinho. E agora tem uma forma que é ainda mais fácil. Que forma que é essa? Você vai encharcar bastante a ponteira da sua malha, desse jeito aqui, ó. Você vai adicionar bastante fluxo aqui, ok? E você vem de longe, olha só, posiciona o seu ferro em cima da malha longe, em cima da malha longe aqui, ó. E você vai dando batidinhas, ó. Nessas batidinhas, você vai estar adicionando a solda que você precisa somente nas trilhas, olha só. Ok. Ótimo. Nessa última aqui faltou um pouquinho. Ótimo, agora sim. Maravilha. E desse jeito aqui, ó pessoal, você vai adicionar somente o que for necessário na trilha, nem mais nem menos. Perfeito? E ela já vai ficar bem soldada. Se eu pegar aqui agora o álcool, vamos fazer uma limpeza aí pra gente ver como é que vai ficar. Lembrando, aqui eu não tô tomando cuidado com o microfone, mas no seu caso você tomaria. pegar aqui um pouquinho de ar. E tá aí, ó pessoal. Trocado o nosso conector e 100% soldado. Olha só as trilhas, ó. Não tem uma trilha faltando solda. Olha só. Então os três métodos que a gente aprendeu junto aqui, os três funcionaram perfeitamente, ok? Agora, antes de você sair desse vídeo, eu tenho uma dica importante pra quando você for utilizar este método aqui de troca de conector. Renan, qual é a dica? Você sempre vai passar uma fita aqui embaixo. Você vai pegar a fita reflexiva. Vai pegar aqui, ó, a fita reflexiva. Vai tirar um pedaço dela. Tira um pedaço. E você vai passar, ó, embaixo do conector, ó. Parte de baixo aqui. Você vai passar assim, ó. Reta. E você vai colar bem, ó. Cola bem. Corta o excesso. Ah, me larga. Soltou. Ó, gruda ela bem, ó. Desse jeito aqui, ó. Por quê? Muitas vezes, quando você começar a aquecer aqui em cima, alguns componentes mais leves, eles podem soltar aqui embaixo. Se você passou a fita, eles vão ficar grudados na placa. Aí, quando, no caso, ele está indo no estado de fusão, eles vão continuar soldados. Não vai mudar em nada. Bacana? Ele só vai dessoldar e soldar de novo. Agora, se você não passa a fita, quando ele entrar no estado de fusão, ele vai soltar daqui. Aí ele acaba saindo. Ah, Renan, mas se eu passar aqui, eu vou colar no conector. Pessoal, não tem problema. A hora que vocês esquentarem, o conector vai soltar da fita automaticamente e ele sobe para cima. Então, não vai atrapalhar, ok? Bom, dito isso, então, eu espero de verdade que esse vídeo tenha ficado muito, muito, muito bem explicado. Lembrando também que se você quiser aprender muito mais sobre manutenção de celular, eu ensino tudo isso no meu curso completo, onde você encontra mais de 20 cursos dentro de um curso só. Lá você aprende a soldar, aprende a reparar a placa, aprende a fazer software, aprende tudo, tanto de Android quanto de iPhone. Caso você não conheça o meu curso, o link para você conhecer está aqui embaixo, no primeiro link da descrição. é só clicar aí que você vai conhecer. Bom, dito isso, então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que ele tenha ficado muito bem explicado. Agora eu te vejo lá no próximo, hein? Até lá!